Amigos do Jornal Bá em Foco, como nós anunciamos no início aqui do nosso jornal, estou recebendo aqui através de uma chamada de vídeo para bater um papo com o Hossein Chayani, ele que é membro da Fé Bahá'í. Vai explicar para você, nosso telespectador, o que é a Fé Bahá'í, vai falar sobre o calendário que termina agora no mês de março e vai fazer um convite especial para você que está nos assistindo agora. Hossein, seja bem-vindo aqui ao Jornal Bá em Foco, uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar falando para todo mundo do Bá em Foco e muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder falar de uma coisa que marca muito a minha vida, tem marcado a vida de centenas de milhares de pessoas no Brasil todo e que as pessoas que estarão conhecendo hoje vão ter uma visão bem bacana do que a gente vai passar aqui hoje, em especial, porque hoje é um dia muito especial, né, Júlio César? Hoje, mais do que especial, né, Dia Internacional da Mulher, elas merecem todas as homenagens do mundo e a gente vai falar sobre isso também com você aqui durante esse bate-papo. Hossein, você é de Juiz de Fora, não é isso? Isso, isso mesmo. Eu resido em Juiz de Fora há 29 anos e tenho uma alegria muito grande de poder dizer que tenho orgulho de ser aqui da Zona da Mata. A gente tem um povo muito acolhedor, né, pessoas muito bacanas. E a minha mãe é mineira, meu pai é estrangeiro, então eu tenho esse nome um pouco diferente, mas meu coração, meu coração é 100% mineiro e eu tenho parênteses até na região de Visconde do Rio Branco, o Bá, minha sogra é de Bá, então eu tenho um carinho muito grande aí por toda a Zona da Mata, de modo geral. Bom, Hossein, vamos começar a falar da fé Bahá'í, vamos explicar, né, pra quem não conhece os fundamentos, pra quem não conhece o que é a fé Bahá'í, do que se trata, gostaria que você explicasse sobre o que é e do que se trata. A fé Bahá'í se origina no século XIX na antiga Pérsia, atualmente Irã. Bahá'u lá dizia que deve ser de âmbito mundial a nossa visão. Chegou o tempo da gente ter uma visão de mundo, dos problemas, das coisas, da história da humanidade. A fé Bahá'í acredita que no decorrer da história, Deus envia à humanidade uma série de educadores divinos, profetas, médicos divinos. Eles também podem ser chamados manifestantes de Deus. Esses manifestantes de Deus, eles trazem ensinamentos que estabelecem essas bases, esse avanço da civilização. Alguns desses manifestantes foram Abraão, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Sua Santidade, Jesus Cristo, Muhammad. E a gente acredita que Bahá'u lá é o mais recente desses mensageiros. E Bahá'u lá explica que essas religiões do mundo provém de uma mesma fonte, uma única fonte, que é Deus. E na essência, elas são únicas. Elas são sucessivos capítulos de um livro, sucessivos etapas de avanço de uma humanidade que provém de um único Deus. A gente não acredita que seja mais uma religião, ou mais uma divisão de uma igreja, ou mais uma coisa que venha a desunir. Muito pelo contrário. Os Bahá'us acreditam que a necessidade atual é de urgente união dos povos e raças da Terra. Então, a gente precisa encontrar essa visão unificadora do futuro da sociedade. E que essa é a verdadeira natureza humana. A gente tem uma sociedade mais próspera, uma sociedade que as pessoas sofram menos, ou que elas possam ter mais... que elas possam se sentir mais pertencentes a um único país. Que é a visão que Bahá'u lá fala. Muito bem. Eu pude observar aí na sua fala que, ao invés de uma distinção de crenças, na verdade, vocês acreditam em várias figuras que representam as diversas religiões. Isso é muito legal. Uma outra curiosidade que eu pude observar também, pesquisando sobre a fé Bahá'í, é que vocês não possuem líderes. É isso? É sim, sim, membros. Diferente de algumas religiões que existem, os líderes religiosos, vocês não têm. É isso mesmo? Exatamente. A gente está falando de uma humanidade que está caminhando para a sua fase mais madura. Numa época, realmente foi muito necessário a questão das lideranças. Porque as pessoas, elas praticamente aprendiam tudo através de um líder, de um pároco, de um sacerdote. E todo o conhecimento era detido por essas pessoas. As pessoas mal, mal sabiam ler, mal, mal sabiam interpretar, mal, mal entendiam o que os grandes líderes mundiais traziam, ou os grandes profetas, como Krishna, Buda, Moisés, Maomé. Mas, para os dias de hoje, a humanidade já se encontra saindo da sua fase infantil, entrando na sua fase um pouco mais madura. Então, as pessoas, por si só, podem, em grupo, estudarem, investigarem a verdade, buscarem o conhecimento, e não irem atrás de lideranças que são falíveis. A gente não tem nenhum tipo de objeção a nenhum tipo de liderança colegiada. Mas uma liderança individual, ela corre um sério risco. A gente tem visto aí, na mídia, nas últimas décadas, a quantidade de líderes religiosos que foram pegos em escândalos terríveis, que decepcionaram milhões e milhões de pessoas. Imagina se, ao invés de ter... ao invés de... se não tivessem lideranças individuais, fossem colegiados, isso se evitaria muito mais. E esses colegiados, eles também precisam ser voluntários. A religião não pode virar um centro comercial, onde as pessoas visam só o lucro. A gente deve amar a humanidade, deve servir a humanidade voluntariamente. E, obviamente, que se é necessário, tem que haver um subsídio para que as pessoas possam servir. Mas elas não podem fazer disso a profissão delas. Então, pela primeira vez na humanidade, uma religião mundial sem sacerdote e somente com colegiados. Eu acredito que você tenha lido alguma coisa sobre, mas a Fé Bahá, ela possui instituições com nove membros. Todas as cidades onde tem mais de nove adultos, Bahá, naquela localidade, se forma uma Assembleia Espiritual Local. Essa Assembleia Espiritual Local cuida dos assuntos daquela localidade, do desenvolvimento daquela cidade, principalmente do desenvolvimento do bem-estar das pessoas. A gente acredita que a Assembleia Local cuida da cidade inteira, não somente dos Bahá. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, nós fizemos uma campanha de doação de fraldas geriátricas na semana passada e conseguimos arrecadar mais de cem pacotes e entregamos a três instituições. Essas instituições, nenhuma delas é Bahá. Então, a gente trabalha para o bem da humanidade, não somente dos Bahá. Isso é muito importante. A verdadeira religião de hoje em dia, ela tem que trabalhar para todos, e não só para o seu grupo. Porque senão vira clubismo. Deus não quer clubismo. É verdade. Consequentemente, já que não existem líderes, não existem padres, pastores, enfim, nenhum tipo de líder religioso, não existem missas, nem cultos, nada disso. Isso. Como é que funcionam os encontros? Há encontros de estudo, há encontros de oração, há encontros devocionais, há aulas de educação espiritual de crianças. Hoje pela manhã, eu participei de um encontro de orações para crianças, onde por meia hora as crianças faziam orações. Crianças de todas as religiões são bem-vindas. Essa educação espiritual de crianças está no cerne da educação Bahá, e está no âmago. A gente acredita que a transformação da humanidade vai vir através da educação espiritual e de valores. Mas existem, sim, encontros de 19 em 19 dias, que são chamadas festas de 19 dias. Essas festas de 19 dias, que é o calendário Bahá'í, elas são sempre celebradas no primeiro dia do mês Bahá'í. São 19 meses de 19 dias. No primeiro dia de cada mês, há uma festa de 19 dias. Nessas festas há a parte devocional, administrativa e a parte social. Então, os nossos encontros, que seriam como missas e cultos, acontecem de 19 em 19 dias nesses encontros. Obviamente, além das reuniões de orações, dos estudos, dos encontros institucionais, as instituições se reúnem também, a nível regional, a nível nacional. Então, é uma vida comunitária bem intensa. Existem os dias sagrados, né? A revelação de Barra Ola é um dia sagrado. O dia do Ano Novo é um dia sagrado. O dia da declaração do Bab, porque na fé Bahá'í houveram dois grandes manifestantes de Deus. O Bab e Barra Ola, ambos, vieram na mesma época, no século XIX. É uma religião muito nova, né? Vejam bem que a gente está falando de meados do século XIX. Não se completaram nem 200 anos das revelações gêmeas do Bab e Barra Ola. Bom, você falou, você citou aí calendário, né? Diferente até do nosso calendário comum. Enfim, como é o calendário da fé Bahá'í? Eu sei que agora, em março, comemora-se o Ano Novo Bahá'í. Dia 19 de março, é isso? Como que é o calendário? Você falou de 19 em 19 dias e comemora-se agora, em março, esse Ano Novo Bahá'í. Exatamente, exatamente. Daqui a alguns dias, em poucos dias, estaremos celebrando o Ano 178 da Era Bahá'í, que se iniciou lá em 1844. Então, a gente está entrando no Ano 178. O calendário Bahá'í, os meses Bahá'í, são 19 meses. Cada mês representa uma qualidade de Deus. Então, sublimidade, luz, esplendor, palavras, no caso, as palavras de Deus, o que Deus quer para a gente. Cada mês simboliza um atributo de Deus. Os 19 meses são distribuídos, se você fizer o cálculo de 19 vezes 19, 19, um mês de 19 dias. 19 é um número muito importante para os Bahá'ís. Você vai ver que vão faltar quatro dias para dar o total de 365. Esses quatro dias são dias de troca de presentes, de harmonia e de doação. Esses dias foram na semana passada, quando a gente fez essa campanha das fraldas. E de todo ano, o Bahá'ís no mundo todo se reúne nesse período de quatro dias para celebração, para troca de presentes, para ajudar os pobres, para doar seu tempo para os órfãos e etc, etc. É livre, não há uma determinada pauta. Podem ser feitas várias atividades, uma, duas. Depende do tamanho daquele grupo, daquela comunidade. Mas o calendário atual, a gente está no meio do último mês, de 19 dias, que é o mês de sublimidade. E no dia 19 de março, daqui a alguns dias, nós estaremos celebrando esse final desse ciclo de 12 meses. É uma coisa interessante, Júlio César, que não sei se você percebeu, dia 19 de março também é o dia do equinócio. O equinócio do hemisfério sul, ele acontece quando você sai do verão e entra no outono. Então, o dia e a noite são idênticos. Então, nesse dia, a gente tem 12 horas certinho entre o nascer e o pôr do sol. E esse dia é um dia muito especial para a gente, o dia do novo ano ou de uma nova era. Ô, Rossem, comemorar esse ano novo Bahá'í, como são feitas as comemorações? E agora, principalmente, em tempos da pandemia, como é que serão feitas as comemorações desse ano novo Bahá'í? Isso. É importante dizer que a base da fé Bahá'í é a alegria, o contentamento, a paz do espírito. E nós acreditamos muito nessa questão da comunhão, do estar junto, do orar junto, do apoiar um ao outro. Então, tem sido meses muito difíceis, porque muitas das atividades migraram para o modelo online. Mas a gente tem esse privilégio, essa bênção, de ter tido a internet no início, né? Já no século passado, e esse século, então, muito mais desenvolvido. E a gente está podendo, por exemplo, fazer essa reunião, fazer esse encontro, e haverão encontros também em Bahá'í para o ano novo, de maneira online, por enquanto, este ano. Possivelmente, ano que vem, nos outros anos, se Deus quiser, com as pessoas todas vacinadas, a gente vai ter os encontros presenciais. Neste caso, neste ano, no dia 19 de março, vai haver uma celebração muito especial, numa plataforma online, onde a gente vai explicar um pouco mais do que é a fé Bahá'í, explicar um pouco mais do calendário, falar para as pessoas que já leram alguma coisa, um pouco mais sobre quais as boas novas que Bahá'u lá traz. Bahá'u lá inaugura uma nova era onde não vai haver mais pegarem armas, onde as mães vão educar suas filhas de que a violência, a dissensão são proibidas nessa era. onde a mulher e o homem vão ter igualdade de oportunidades, porque um dos princípios sociais que Bahá'u lá traz, enfatiza, e é de suma importância, que para haver o progresso material e espiritual da humanidade, deve haver igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Ele compara a humanidade a uma ave com suas duas asas. Uma é o homem e a outra é a mulher. A ave, ao menos que ambas as asas ambas as asas estejam fortes e impelidas ou impulsionadas por uma força comum, não vão poder voar rumo ao céu. Quando uma asa está um pouco fraca, o pássaro não voa bem. É o que está acontecendo hoje. A gente ainda não tem igualdade na nossa sociedade, mas conforme a gente vai vendo esse progresso, a gente vai observando como que a sociedade tem progredido. Então, as mulheres devem progredir, cumprir sua missão em todos os setores da vida, no casamento, na vida do trabalho, na espiritualidade, na religião. Na fé Bahá e não há nenhuma diferença entre os membros das instituições homem e mulher. As mulheres têm total direito de participarem das instituições, de darem palestras, de falarem. E eu acho que isso também tem que ser passado para o lar. O homem deve dar mais importância, deve colocar em primeiro lugar, deve hipotecar esses mesmos direitos em casa com a sua esposa. Isso é um princípio fundamental. A gente acha que não vai haver o avanço da humanidade se a mulher não chegar a esse posto de importância numa sociedade, de paridade. As questões do mundo, né? É, eu ia até te questionar a respeito da importância da mulher na fé Bahá e você já adiantou aí, já explicou que a mulher tem até a mesma importância que os homens, enfim, não tem distinção entre um e outro. Ô, Rossem, gostaria que você deixasse o seu contato para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da fé Bahá ou ter mais informações. Maravilha. É o DDD aqui da Zona da Mata, né? Eu falo aqui de Juiz de Fora. É o DDD 32 999191698. Vou passar de novo. 32 é o código. Telefone é 999191698. Esse número também é o WhatsApp. Pode passar o WhatsApp, dizer que assistiu no Vai TV a nossa entrevista e eu passo as coordenadas para o ano novo ou para tirarem mais dúvidas. Meu telefone está à disposição para a gente poder aprender junto, né? Eu, de forma alguma, vou ensinar alguma coisa. Nós vamos investigar a verdade juntos, né? Como a gente conversou um pouquinho mais. Bom, senhor, quero agradecer muito esse bate-papo aqui com você, essa sua presença virtual aqui no nosso jornal. Quer deixar à disposição o nosso espaço aí para qualquer divulgação, principalmente sobre relacionada ao ano novo de vocês aí, né? Que está próximo. Enfim, muito obrigado. E se você tiver alguma outra informação importante, pode ficar à vontade para deixar nesse finalzinho aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Está sendo uma oportunidade muito especial para a gente poder falar. Eu acredito que seja hoje é um fato histórico, porque está sendo a primeira vez que a gente está tendo uma comunicação mais direta através da By TV com a população que prestigia o canal de vocês, que eu sei que tem uma credibilidade muito grande. Eu fui indicado a vocês através de um amigo em comum. Posso falar o nome dele aqui? Pode, né? Do Denner Kanesky, que inclusive é meu colega, também professor de línguas, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. que mora aí na região de Ubar. E assim, então, para mim, está sendo um prazer muito grande estar falando aqui com vocês. Eu me coloco totalmente à disposição para a gente poder continuar essa conversa depois. E vai ser um prazer poder mais uma vez falar com vocês. E eu quero desejar a todas as mulheres um feliz dia da mulher. E mais importante que o feliz dia da mulher, feliz dia da igualdade de oportunidades, que é isso que as mulheres querem. As mulheres não querem só flor, bombom e uma congratulação vazia. Querem ir em ação, querem ir na prática, querem ver a asa do pássaro voar. E para a asa do pássaro voar, nós, homens, precisamos entender isso e educar os nossos filhos e as nossas filhas, mas principalmente os nossos filhos, de que a mulher precisa ser colocada num lugar de destaque. Então, e estou muito feliz que nosso ano novo está se aproximando e que a gente vai poder contar com alguns dos telespectadores, ouvintes, a audiência de vocês no nosso encontro também. Muito obrigado. Para a gente fechar aqui o bate-papo, onde as pessoas poderão assistir ou participar desse evento do ano novo através de qual canal? Sim. A gente vai disponibilizar o link do Zoom na véspera do evento. Vai ser enviado através do telefone que eu deixei hoje, que eu disponibilizei, o meu próprio telefone. Por lá, nós iremos enviar esse link que a pessoa vai clicar e vai entrar na sala da reunião. É um ambiente extremamente informal, a pessoa não precisa estar preocupada com uma roupa especial. Muitas pessoas perguntam qual que é o vestimento dos eventos barrais. A FEBARRAI não há nenhuma alteração na cultura da população, não há nenhum tipo de interferência nos nomes das pessoas. O meu nome de batismo, meu nome de origem é Rosem, eu não tive nenhuma alteração. Então, a pessoa não precisa preocupar de forma alguma com nenhum tipo de mudança na sua essência. A gente quer que a pessoa seja ela mesma na reunião, participe, ouça, pergunte, mas assim, vai ter uma parte artística que quem participar vai gostar muito e as músicas e as canções barrais são muito bonitas e é um ambiente muito descontraído. eu acho que a pessoa vai gostar bastante. Pode procurar pelo meu WhatsApp e eu mando o link na véspera. Muito bem, muito bacana, gostei bastante das suas colocações e também dos ideais da FEBARRAI. Para quem não conhece e quiser conhecer, passamos o telefone aqui do Rosem, pode entrar em contato e assistir sem compromisso essa comemoração do Ano Novo Barraim. Se você me permite, eu queria só passar o website também, é possível? Sim, sim. Alguém pode ter interesse em entrar no website, eu acredito que o Júlio César já tenha acessado também. O website Barraim é www.bahai.org O-R-G Barra PT PT português. Então, www.bahai.org Barra português PT Lá a pessoa vai ter acesso a mais informações e vai poder também fazer algumas perguntas através do meu WhatsApp após a leitura. Muito obrigado então, Rosem. Sucesso para vocês aí e que a gente possa comemorar esse Ano Novo Barraim com todos juntos. Um abraço. Gratidão. Um abraço. Tchau, tchau. Conversei então com o Rosem Chayani, ele que é membro da Fé Bahai. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti